Oi turma, na nossa aula de hoje temos o capítulo 5, o Brasil nos anos 20. Temos uma imagem aí, foto da capital do Brasil, no início da década de 20, Brasil republicano, Rio de Janeiro. Então, a crise da república oligárquica. Estudamos na aula anterior que a república oligárquica era a república na qual dois estados tinham domínio do cenário político. Era São Paulo, grande produtor de café, e Minas Gerais, grande produtor de gado. Então, o café com leite, política do café com leite, que vem logo depois da República da Espada, a república dos dois primeiros presidentes militares. Deodoro da Fonseca e Florânio Peixoto. Então, atenção para a linha do tempo. Sempre no nosso livro, no início, no nosso primeiro capítulo, na nossa primeira página, sempre vem uma linha do tempo. Importante estar atento para alguns acontecimentos importantes que o livro aponta aqui, logo no início, na primeira página. Então, atento para saber o que estava acontecendo no Brasil em 1920. Então, novos personagens entram em cena. Então, nós vamos ter aqui quem são esses novos personagens. Nós temos, então, o movimento tenentista. Sabemos que no início de 1920, segunda década no Brasil, o Brasil estava sendo industrializado. Então, esses novos operários surgem. Então, esses são os novos personagens que entram em cena. No Brasil, com os operários, cria-se, então, o Partido Comunista do Brasil, o PCB, movimento de esquerda, que vai agir dentro dos sindicatos trabalhadores. E o Partido Democrático, o PD. Então, com isso, tem-se também o movimento tenentista, ou seja, militares atuando também dentro do cenário político. E aí, uma série de revoltas comandadas, lideradas por esses tenentes. A revolta do Forte de Copacabana, uma importante revolta liderada pelos tenentes. Uma outra revolta, a revolta dos 18 do Forte e a famosa coluna Prestes, que vai percorrer todo o Brasil com os ideais comunistas. Na sequência, aqui, nós temos um mapa que demonstra os caminhos por onde percorreram a coluna Prestes de 1924, 1927. E aqui embaixo, a foto com o homem sentado, são os participantes, os representantes da coluna Prestes. Coluna Prestes, porque era liderada por Antônio Carlos Prestes, que está sentado ali no meio. Então, nós temos aqui, seguindo, a cultura urbana se transforma e a semana da arte moderna. Por que a cultura urbana se transforma? Porque o Brasil estava se urbanizando, estava se industrializando. Então, todo esse estilo de vida urbano, esse modismo que o Brasil seguia, basicamente inspirado na Europa. Então, você vê aqui mulheres, todas vestidas, todas de chapéu, com roupas de época. Então, você vai ter, então, a semana da arte moderna, também um movimento literário, que vai surgir no Brasil, seguindo os moldes, seguindo a orientação, a inspiração estética de movimentos artísticos europeus. Então, nós temos nas artes plásticas, né? Importante aqui, alguns artistas, como Tarsila do Amaral, Heitor Villa-Lobos e Oswald de Andrade. São artistas que se destacam nesse movimento modernista, semana de arte moderna no Brasil. Então, nós temos aqui, na sequência, a Revolução de 1930. Então, você vai ter o avanço liberal, você vai ter um desarranjo no cenário político, e aí você vai ter Getúlio Vargas como sendo o grande capacitor, né? Aquele que vai incorporar todas essas revoltas e que vai pôr em marcha o seu ideal republicano com o seu golpe de 1930, chamado também de Revolução de 1930. Atenção para esta página, sempre no final do livro de história, no finalzinho vem esse aqui, que é Mapeando os Saberes. No Mapeando os Saberes, é uma dica, um resumo com os principais temas do capítulo estudado. Então, sempre atento e fazer uma leitura criteriosa e cuidadosa desta página. Aqui, por último, somente as atividades que estão nesta página. Aqui estão alguns resultados da web. Bom trabalho.